Deus colocou no céu o arco-íris da promessa Sete cores pra lembrar que seu amor perfeito não vai terminar Falou para Noé que faria uma aliança Como um homem para sempre pra salvar da esperança E nas nuvens pode essa lembrança Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Anil, violeta, só as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Anil, violeta, só as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Deus colocou no céu o arco-íris da promessa Sete cores pra lembrar que seu amor perfeito não vai terminar Quando Jesus voltar o arco-íris da promessa Vai ser sinal da aliança pra salvar da esperança E nas nuvens vai pôr a lembrança Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Anil, violeta, só as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Anil, violeta, só as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Anil, violeta, só as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Anil, violeta, só as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Amarelo, laranja, amarelo, verde, azul